E nós precisamos aprovar a ata da sessão passada. E ficou pendente aquele processo que o desembargador Tarsílio apresentou, um voto divergente, o desembargador Inácio me encaminhou o voto onde acompanhava o entendimento já lançado pelo desembargador Fernando Chimenez. Para a gente aprovar essa ata da semana passada, nós precisamos definir quem vai lavrar o acordo. Ao meu sentir, desde que nós terminamos o julgamento, que era a vossa excelência. Não foi? Aí eu encaminhei apenas uma sugestão. Eu encaminhei aquilo ali. De minha parte, nenhuma objeção. De minha parte, nenhuma objeção. A vossa excelência lavra o acordo. Isso. E o desembargador Tarsílio pegou e acompanhou. O desembargador Duval, por sua vez, também. Não. Não, está bom. Perfeito, está tranquilo. Por mim, não tem problema. Não, não. E outra coisa. Aquele arquivo, ao encaminhar, foi só para mostrar à vossa excelência qual seria o caminho que eu adotaria, porque seria a primeira vez para mim que estaria dentro de um voto completamente diferente do que nós já estamos acostumados a lançar. mas eu posso, porque a ata não foi devidamente, não consta essa decisão. A vossa excelência manda constar e pundir a objeção à ata. Exatamente. Pronto. Pronto. Então, resolvido. Não. Só o resultado. Está faltando quem ia lavrar o acordo. Faltou isso? Faltou. Está resolvido. Está resolvido. Não é isso que eu estou dizendo? Perfeitamente. E aí é a aplicação na integralidade do 941 do CPC. Perfeito. Aprovo? De minha parte, sim, senhora. E de vossa excelência? Ok. Agora, dando continuidade, para não passar para os processos, porque esse seria o do 942, tá? Eu gostaria de obter dos senhores a confirmação dos votos provisórios já lançados. Se confirmo ou não. Na verdade, tem que ter 115 pessoas na sala. Vai entrando, vai ter o formato. Mas antes, a gente vai ratificar os que não vão ter sustentação oral de preferência. Ai, meu Deus do céu. Faça o favor de desabilitar realmente o som. Se puder tirar, porque só quem vai fazer a sustentação oral. Presencial ou virtualmente. O uso do som não é inadequado para a sessão. Eu quero solicitar a todos os associados que nós temos aqui, um processo que vai ser examinado. E eu queria pedir, eu compreendo perfeitamente, a ansiedade de cada um dos nossos jurisdicionados. Mas tem que ter a urbanidade necessária e a empatia também de nos permitir ter uma sessão com ordem e com tranquilidade. Retomando aqui os trabalhos da maneira mais normal possível, os senhores todos confirmam o voto provisório já lançado. Porque eu farei a leitura somente fazendo remissão aos que estão pautados. Os advogados terão oportunidade de verificar logo depois que lançado ao término desta sessão ou por ocasião da publicação. Eu quero esclarecer que eu faço a leitura do relator, o nome do relator, ressalto. E na nossa pauta, do número 1 até o número 13, é o exemplificando. Todos estão votados de acordo com o entendimento lançado pelo eminente relator. Então, vamos aqui passar para os processos que foram solicitadas as sustentações orais. Senhora Presidente, só que a gente está a ganhar tempo. Há processo extrapauta, fora o meu que... Não, de excelência, só o de vossa excelência. Eu poderia votar esse processo? Por favor, por gentileza. Porque alguns podem não ter visualizado, porque só foi hoje, mas é uma matéria bastante comum e conhecida, é um conflito de competências, que, inclusive, eu estou citando aqui no meu voto, outros precedentes aqui, inclusive da desembargadora Lisete e do Paulo Francisco Beno Pontes, e de outros colegas das outras câmaras. Na verdade, um conflito de competências, cujo número é 887-05.2004, 2024, aliás. O suscitante é o juiz de direito da primeira vara de família e sucessões da comarca de Juazeiro. E o suscitado é o juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Juazeiro. Então, eu vou ler aqui o projeto de Minto. A divergência suscitada diz respeito à competência para processar e julgar a ação de internação compulsória de dependente químico maior civilmente. O pleito de origem não se relaciona ao Estado e à capacidade da pessoa, mas à prestação de saúde consistente no pedido de internação compulsória para o tratamento devido, o que não implica a atração da competência da vara especializada de famílias e sucessões. Então, o conflito dirimido para declarar a competência do juízo de direito, do juiz da primeira vara civil da comarca de Juazeiro do Norte para processar e julgar o caso. Essa foi a minha decisão. Até estou aqui praticamente copiando o que foi decidido em casos semelhantes a esse. Inclusive, o da desembargadora Lisete, inclusive também de Juazeiro do Norte. Desembargador Duval, Vossa Excelência. Exatamente, senhor relator, Vossa Excelência está excluindo a competência da vara de família. Porque não estamos discutindo o Estado dele, não tem nenhuma relação familiar. Mas no sentido do tratamento dele... É para a vara civil. ...pado pelo Estado. Para a vara civil. Qual o relator, senhor? Perfeito. Desembargador Inácio, Vossa Excelência. Também com o relator, está bem explicado. Para o conflito de competência cível devidamente anunciado pelo eminente relator, desbargador Fernando Luiz Jimenez Postes, nós temos conhecimento e declarando competente o juízo suscitado, o juiz de direito da primeira vara civil na comarca de Juazeiro do Norte. Dando continuidade, nós temos aqui na plataforma PJE de Relatoria de Vossa Excelência, Vagador Fernando Jimenez. A primeira sustentação oral é o agravo interno dentro da apelação cível 99692, dígito 49-2008, final, sequência de 3-0-1. A apelante à associação pró-ensino versus o município de Fortaleza. A doutora Ana Luíza Pontes Soares está inscrita para representar a associação. Doutora, eu não estou conseguindo vislumbrar Vossa Excelência. Agora sim. Eu quero aqui, por exemplo, o meu, a transmissão, não estou conseguindo. Essa associação pró-ensino, não é? É, sim, senhor. Então, a advogada que está aí. É, a doutora está virtualmente para fazer a sustentação oral. Pela essa associação, pela agravo interno do município de Fortaleza. Tem algum representante do município aí? Tem não, não é? Escrita. Quem pediu foi ela. Só. Bom, é só que se ela dispensar, eu estou negando provimento ao agravo interno. E foi acompanhado. Mantendo o acordo pela apelação, devidamente acompanhado pelos eminentes. Doutora Ana Luíza, a senhora concorda? Eu quero aqui. A leitura dispensa a sustentação oral e, Sua Excelência, passa a leitura do acordo, onde ele está negando provimento ao agravo interno manejado pelo município de Fortaleza. Ela está ouvindo? Não está, não. Ela está sem som. Agora sim, Excelência. Peço perdão, o microfone estava desligado. Não, doutora, não tem problema não, isso acontece. A senhora concorda? O relator vai fazer a leitura da proposta de emenda para o agravo interno, onde ele está negando provimento para o município de Fortaleza. A senhora desiste da sustentação? Sim, sim, Excelência. Desiste da sustentação. Ok, muito obrigada. Desbarca do financiamento, por favor. Caso. Agravo interno protocolado, em face de decisão monocrática, que deu provimento à apelação para caçar a sentença de extinção e determinar o retorno da ação cautelar ao primeiro grau para regular processamento. Há duas questões em discussão. Saber se o recurso ofendeu ao princípio da dialeticidade, saber se a ação principal foi protocolada dentro do prazo legal. A razão de decidir rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois da leitura dos trechos do agravo interno, constata-se que este tenta desconstituir o resultado da decisão monocrática na parte que reconheceu a tempestividade do ajuizamento da ação principal. O ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias previsto no artigo 806 permite o regular processamento da ação cautelar nos termos do artigo 806, do código anterior. Então, eu estou conhecendo o agravo da prefeitura municipal e desprovendo, mantendo a minha decisão monocrática. Perfeito. Desembargador Luiz Val, o V. Exª já confirmou. Eu solicito a V. Exª se ratifica. Desembargador Inácio, V. Exª também. Perfeito. Resultado definitivo para o julgamento referido ao agravo interno é que o mesmo foi conhecido e desprovido à unanimidade. passando agora para o segundo pleito de sustentação oral. Nós temos aqui, V. Exª, Desembargador Inácio, na plataforma PJE. Na nossa pauta é o 44. É o 3.409-57-2023, final 01-36, segundo gabinete. É a apelação e uma remessa necessária. Município de Pacajus versus Bruno Pereira Figueiredo e outros. Nós temos um pedido de sustentação oral pela Câmara de Pacajus, do doutor Carlos Eduardo Maciel Pereira. E, seguidamente, o doutor Tiago Saponte, pelo Bruno Pereira e outros. Não é isso? Perfeito. Quando o senhor estiver pronto, o senhor sinaliza. Estou pronto, Sérgio. Está pronto? Então, os 15 minutos já vão começar a serem computados. Excelência, ele dispensa o relatório, ele? A leitura do relatório, né? Sem objeção, Sérgio. Sem objeção. Doutor Tiago, por favor, dispensa também? Muito obrigada. Obrigada, Desbargador Inácio. Pode começar, Sérgio. Desculpa. Ah, desculpa. Excelentíssima senhora desembargadora, presidenta dessa igreja Câmara, excelentíssimos demais membros, excelentíssimos senhor procurador de justiça, serventuários, colegas advogados, ouvintes em geral. Excelência, para tentar contextualizar melhor os fatos, me permitam dizer que a respeitável sentença, hora impugnada, hora recorrida, concedeu a segurança na origem, em razão de dois aspectos que foram verificados por sua excelência, o juiz singular, que, ao ver de sua excelência, acarretaram inulidade ao processo administrativo de cassação do prefeito e do vice-prefeito do município de Ipacajus. O primeiro fato seria de que a ata da sessão de julgamento não foi aprovada, não foi aprovada naquela sessão de julgamento, e também o fato de que teria sido, não teria sido obedecido o prazo de 90 dias de começo e de fim desse processo de cassação. Excelências, quanto ao primeiro item, me permitam, talvez seja desnecessário, mas me permitam trazer a vossa excelência o que bem diz o artigo 5º do decreto-lei 201-67. É um rito muito simples, muito rápido, muito objetivo com relação ao que deve ser observado nesse tipo de processo. O artigo 5º, inciso 1, diz que a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e indicação das provas. Isso foi obedecido, existiu uma denúncia formal feita por um eleitor contra denunciados devidamente especificados. O inciso 2 diz que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com três vereadores sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Isso também foi obedecido. O rito também do inciso 2. Não há nenhuma insurgência com relação nem ao item 1 nem ao item 2. O inciso 3 diz que, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro de cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que o presidente produzir e a rola de testemunhas até o máximo de dez. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Rito também obedecido do inciso 3. No inciso 4, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Rito também obedecido nesse processo. Então, os quatro primeiros incisos foram devidamente obedecidos, não há também nenhuma insurgência com relação ao eventual descumprimento desses quatro incisos. E aí vem o quinto inciso, que também diz que, concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo de cinco dias, e após a comissão processante emitirá o parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento, na sessão de julgamento serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos, cada um, e ao final o denunciado do seu procurador terá o prazo máximo de duas horas para produzir sua defesa oral. Também obedecido o rito do inciso quinto. E o último inciso, excelências, e aí é onde vem a discussão trazida à análise de vossas excelências, do inciso 6, concluída a defesa, proceder-se a tantas votações não-luminais quantas foram as infrações articuladas na denúncia, considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de dois textos, pelo menos dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. E agora vem o ponto principal, excelências, que diz, concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar fará lavrar ata que conseguire a votação nominal sobre cada infração. E se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito. Excelências, a redação do inciso 6 é muito clara ao ver deste advogado, que diz que o presidente da Câmara na sessão de julgamento fará lavrar a ata, fará lavrar a ata. E aí, sua excelência, o iminente magistrado da comarca de Pacajus, entendeu que na sessão de julgamento, ao invés de lavrar a ata, está-se dizendo que seria necessário a aprovação da ata naquela sessão de julgamento. Nós entendemos que, numa análise simples, textual, do que diz o inciso 6, seria necessário e obrigatório a lavratura da ata, que é absolutamente diferente da aprovação da ata. E aí, todo esse rito foi cumprido. Ocorreram 10 votações nominais, existiam 10 infrações, houveram 10 votações para cada infração e o denunciado, os dois denunciados foram considerados culpados por dois terços dos membros da Câmara Municipal. Considerados culpados, foi expedido, foi proclamado o resultado, o presidente da Câmara proclama o resultado, o presidente da Câmara logo em seguida, expede o decreto legislativo, que é o que materializa devidamente a cassação dos denunciados. A cassação dos denunciados não é materializada pela ata, a cassação é denunciada pelo decreto legislativo, como diz a norma. E aí, logo em seguida, também foi feita a publicação do decreto legislativo. Então, a partir daquele momento, a condenação pelos edis, proclamação do resultado, expedição do decreto legislativo e publicação do decreto legislativo, é que ficou materializada a cassação dos denunciados. E aí, sua excelência entendeu que não, que deveria, em razão da aprovação da ata, não foi naquela sessão, então, ocorreu uma nulidade. É bem verdade que o processo de julgamento encerrou naquela data, no dia 21 de setembro, de novembro, no dia 21 de setembro. E aí, o processo, o rito do decreto lei 201, encerrou-se naquele dia, 21 de setembro. Foi devidamente lavrada a ata. E aí, na sessão seguinte, como determina o regimento interno da Câmara Municipal, que é uma mera cópia do que acontece, por exemplo, neste agraje do Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, o Senado da República, a Câmara dos Deputados, a ata da sessão de hoje será lida e aprovada, eventualmente aprovada, sempre na sessão seguinte. E assim foi feito também pela Câmara Municipal de Pacajus, que na sessão do dia 28 aprovou a sessão do dia 21, a ata da sessão do dia 21. E aí, sua excelência entendeu que não, que essa ata não deveria ter sido aprovada lá no dia 28 e sim no dia 21. Então, a discussão seria essa. O que diz o decreto lei? Fala de lavratura ou de aprovação? Para nós, ele fala meramente de lavratura da ata e isso foi feito. A ata foi aprovada e aí já cumprindo, atendendo a norma do Regimento Interno, da Câmara Municipal, a ata foi aprovada na sessão seguinte. Excelências, e aí, o que deve ser levado em conta também é que não há nulidade sem prejuízo. Os impetrantes hora recorridos não indicaram na exordial nenhum prejuízo que esse fato tenha ocasionado. Então, é importante que se diga. A sentença entendeu que o prejuízo teria sido o fato de que estar-se-ia obrigando os recorridos a passar algumas horas, uma ou duas horas, vendo, perante uma televisão, vendo o vídeo da sessão. Esse teria sido o prejuízo para os recorridos, consta da sentença, o que, com a devida vênia, nós discordamos. Foi colocado que é importante dizer que nesse tipo de processo, toda a jurisprudência é remansosa no sentido de que deve ser ouvido e pode ser praticado o princípio do formalismo moderado. Deve ser observado e não há nenhuma insurgência quanto a isso, tem havido cessamento do direito de defesa, algo do tipo. Não, o fato não é esse. Então, esse é o princípio elementar desse tipo de processo administrativo que não pode, obviamente, ser desrespeitado. mas neste caso não há nenhuma insurgência quanto a isso. E aí, a vasta jurisprudência entende que, por exemplo, o Tribunal de Justiça das Minas Gerais entende que o processo de cassação de vereador deve observar os princípios da garantia da ampla defesa e do formalismo procedimental moderado. Entendendo-se por formalismo procedimental moderado que a forma não será mais importante que a finalidade do ato praticado, de modo que não haverá nulidade do ato se dar inobservância à forma não resultar prejuízo para as partes. A nulidade do ato processual depende, para o seu reconhecimento, da existência de prejuízo para as partes, devendo ser interpretada como a última solução possível para a correção do ato. No caso, não houve prejuízo para as partes. E também não foi desrespeitado o principal princípio que deve ser observado nesse processo, que é o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, foi dito ainda que a ata foi aprovada, a ata foi lavrada no dia 21, que a sessão de julgamento foi no dia 21. E aí, ela foi aprovada no dia 28 e aí houve um erro material na ata, excelências. A ata aprovada no dia 28, é bem verdade. E aí, a ata foi retificada e aprovada, submetida à nova análise pelo Zé Dias, no plenário da Câmara Municipal, já na sessão do dia 5. Mas isso aí já era uma questão interna, corpus. Já fugia ao que diz o decreto-lei 201, já era uma questão interna. Não há que se dizer porque houve uma fraude na ata. Não, como é que fraude a ata? Se a ata foi submetida, obedecendo o princípio da publicidade, foi submetida ao colegiado, à Câmara Municipal, que devidamente aprovou o que retificou no primeiro momento e depois retificou de novo no dia 5. Mas aí já não era uma discussão afeta ao decreto-lei 201. E há uma outra discussão, excelências, de que teria havido a decadência, que esse processo ultrapassou o prazo de 90 dias. Na verdade, esse processo, ele começa com a notificação dos denunciados que ocorreram no dia 26 de junho, 28 de junho de 2023. Contando-se, portanto, dois dias, 29 e 30 do mês de junho, 31 dias do mês de julho, 31 dias do mês de agosto. E aí abre-se um parênteses para dizer que, em razão de ordem judicial proferida no processo 3-0-0-0-3-3-9-40-2023, esse processo passou dois dias suspensos. Por ordem judicial. E aí, contassem, portanto, 29 dias do mês de agosto. A sessão foi no dia 21 de setembro. Portanto, somados esses dias, nós vemos no dia 21, que foi a data do efetivo julgamento, 83 dias. Bastaria, Sua Excelência, ter se socorrido de um calendário, com o devido respeito. Mas, foram 83 dias. E mesmo que se contasse, o que para nós não é o caso, mesmo que se contasse que esse prazo de 90 dias, a ata deveria ser aprovada num prazo de 90 dias, está seia também dentro dos 90 dias, porque já foi sete dias depois, no dia 28, a aprovação da ata, o que não seria o caso, só por mero reforço de argumentação. O Ministério Público Eleitoral, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu, inclusive, dois pareceres nesse processo. ambos no sentido em que seja dado provimento ao presente apelo. E aí, Sua Excelência, eminente procurador de Justiça, diz que, abre aspas, verifique-se, portanto, que o sobredito decreto é claro em esclarecer que a ata deve ser lavrada na mesma sessão em que foi concluído o julgamento. É em negrito, mas não discorre acerca de sua aprovação, disse a Procuradoria-Geral de Justiça. Quanto a essa questão da retificação da ata, a Procuradoria também diz, ressalte-se ainda, que embora tenha ocorrido a retificação da ata no dia 5 do 10, tal ato se encontra protegido pelo princípio da autotutela administrativa, o qual estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Acrescente-se que o fato da ata ter sido retificada ou, melhor, convalidada significa apenas que foram efetuadas correções no ato administrativo de forma que ele fique perfeito, atendendo a todas as exigências legais. Excelências, pede-se, portanto, em adendo à argumentação ora exposta, que seja aplicada a regra do artigo 563 do Código de Processo Penal, aplicável ao Código de Processo Civil na espécie, que diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não restar prejuízo para acusação ou para defesa. No caso, os impetrantes ora recorridos sequer elencaram a ocorrência de prejuízo nessa questão da ata da ata lavrada, ata aprovada na sessão do dia 21, na sessão do dia 28. Não foi colocado isso. Portanto, excelência forte, nessas considerações em consonância com o que bem disse a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará em duas oportunidades nestes autos, é que se requer seja dado provimento ao presente apelo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde mesmo do Ministério Público e demais jogadores aqui, colegas aqui presentes. Bem, o nobre colega advogado, com todo respeito, a decisão singular, ela não trata somente de aprovação da ata, esse primeiro ponto, e sim acerca de que se ela foi realmente lavrada no dia 21. Porque ele leu todos os artigos aqui do artigo 5º, todos os seus incisos, e a segunda parte do inciso 6º, ele é claro, ele diz o seguinte, concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará e, né, consequência, e também imediatamente fará lavrar a ata que conseguine a votação nominal dos dois textos dos vereadores. Isso tem que ser no momento da sessão, imediatamente. Esse rito aqui de forma imediata, isso é o rito da sessão ordinária, que a Câmara não seguiu, era para ter sido votado e aprovado naquele mesmo momento. O questionamento aqui é que foi aprovado na sessão seguinte, pode ter sido aprovado na sessão seguinte, mas ela não foi efetivamente lavrada naquele momento, como irei provar daqui a pouco. O inciso sexto fala também o seguinte, diz que imediatamente, em seguida, imediatamente, será expedido o competente decreto legislativo. esses pontos, que não são só dois, são os três ou quatro pontos, foram que levou à nulidade do processo de cassação. O inciso sétimo, também ele é claro, ele diz o seguinte, o processo que se refere a este artigo deverá ser concluído, é o processo, não é o julgamento. O processo deverá ser concluído, não é o julgamento, não se conta da data do julgamento, e sim o processo. Se a Câmara quis utilizar o autorrito das sessões ordinárias e deixou para aprovar na sessão seguinte, então o processo só foi concluído na sessão seguinte. Na verdade, ela só foi concluída no dia cinco, na terceira sessão, onde foram identificados os inúmeros erros. Então, Excelências, está claro o descumprimento, não só ao artigo quinto inciso sexto, como também ao seu inciso sétimo. em relação à comprovação de que a ata não foi lavrada naquele dia, como o nobre colega colocou, esse processo, Excelência, ele foi questionado por inúmeras vezes. Foi até suspenso por duas oportunidades, como o colega muito bem colocou aqui. e às vésperas do julgamento, assim que a Câmara designou a sessão do dia 21, nós ingressamos com um outro questionamento judicial, que, coincidentemente, o juiz da comarca, ao despachar esse outro processo, despachou no próprio dia 21, após a sessão. E no despacho, ele determina que a Câmara anexe àqueles autos, não este, que anexe àqueles autos à ata que foi lavrada na sessão do dia 21. Excelência, essa prova está nos autos. Essa prova está devidamente nos autos. A petição da Câmara dizendo que não poderia cumprir, não poderia enviar a ata que foi lavrada porque ela ainda não estava operando seus efeitos, uma vez que ela só ia ser aprovada na sessão do dia 28. E aí, no momento que nós vimos essa edição, no outro processo, surgiu de imediato duas indagações simples. A primeira, por qual motivo, já que a ata só iria operar seus efeitos no dia 28, os vereadores determinaram no mesmo dia, designaram no mesmo dia 21, após do presidente da Câmara, na época, que passou a assumir como prefeito interino, uma vez que a ata só iria surtir seus efeitos no dia 28, como é que ele poderia praticar os atos de prefeito? Já que a ata, conforme devido a determinação legal do inciso 6º do artigo 5º, já havia sido supostamente lavrada que o artigo ele é claro, tem que ser imediatamente lavrada. Se ela foi, se ela já tinha sido supostamente lavrada no dia 21, por qual motivo, a Câmara tinha 72 horas para apresentar ao Poder Judiciário, por qual motivo ela não apresentou no prazo determinado? Excelências, está claro o descumprimento ao inciso do 6º. A Câmara Municipal não lavrou a ata no dia 21. Esse, diante de vários erros, nós sabemos que a cassação de prefeito, ele é um caso excepcionalíssimo. Cidade não pode ficar sem prefeito. Ela deve seguir o rito das sessões extraordinárias, onde é feito todo o aparato lá, onde é feito a deliberação, o julgamento, a confecção da ata e a aprovação. O nosso colega e a Câmara Municipal se apegam à questão da aprovação, mas não. Foram vários atos que foram descumpridos. Se você viu o Decreto-Lei de 1967, ele diz após concluído o julgamento, imediatamente será lavrada a ata, imediatamente deverá se consignar os dois terços, nominalmente, tem que dizer nome por nome quem votou na ata, imediatamente deverá ser expedido o Decreto-Lei Legislativo. Esse é o rito de sessão extraordinária. Não é sessão ordinária, como tenta levar a Câmara a erro. Excelência, há uma prova nos autos. O parecer do Ministério Público local, ele é muito bom, porque ele se atentou a outros detalhes que até no ingresso da ação a gente não tinha percebido. No ID 1225-8752, as folhas 66, o Ministério Público diz que a ata é elemento essencial, tanto para o fim de registrar o voto de cada vereador, como para externar o resultado no julgamento, visando a legalidade e transparência. Devendo tal ato procedimental ser exaurido naquele momento, trazendo a segurança jurídica para a imposição da medida tão gravosa, visto que, como a consequência representa a destituição de chefe do Poder Executivo, não havendo como deixar para a posterior aprovação ou impugnação sob pena de frustrar a produção imediata dos seus efeitos. Excelência, nós sabemos que nós que militamos no direito público, nós sabemos que o prefeito só pratica atos de assinar convênio, demitir, abrir conta e outros se ele tiver o chamado de kit prefeito. Esse kit prefeito obrigatoriamente tem que ter a ata. Tem que ter a ata que o tornou, que o qual motivo tornou o prefeito. O Ministério Público segue, em seu parecer, e ele, Excelência, ele assistiu na íntegra a sessão. E lá na sessão tem dizendo que um dos vereadores, o vereador Isaac Eulário de Castro Pontes, primeiro secretário, na ata, diz que ele elaborou, que ele foi o responsável pela elaboração da ata. O Ministério Público, a sua linha 67, destaca que assistiu e que percebeu e que em nenhum momento esse vereador estava lá lavrando a ata. Ou seja, fica mais do que é evidente que a ata não foi confeccionada no dia 21 e que ela não foi confeccionada, na verdade, foi feita posteriormente. Tanto é verdade, Excelência, que, em razão disso, nós ingressamos com essa ação, que a gente está aqui em fazer a apelação, vou acelerar que eu só tenho cinco minutos, e quando nós ingressamos com a ação, assim que a gente ingressou e nós identificamos que a ata não tinha sido confeccionada, que no dia 28, quando eles designaram nova sessão, que aprovaram a ata sem consignar a votação nominal, isso não é um erro simples, não. Está no artigo, está na lei. Tem que consignar o voto imediatamente dos dois terços. E não fez no dia 28. No dia 28, já estava extrapolado o prazo no onagésimal. Tá? Então, assim, passados sete dias, eles convocaram a sessão, aprovaram essa ata, que também não constou a votação nominal dos dois textos vereadores. Tá? Diante disso, quando nós entramos com a ação, eles identificaram, a Câmara identificou que não lavrou a ata no dia, que não consignou, marcou essa terceira sessão para o dia 5 de outubro. e essa sessão para tentar consignar os dois terços. Ocorre, Excelência, que, além de não constar, e de encontro ao artigo do decreto-lei, que a Sâmula vinculou de 46, disse que é claro que você tem que seguir, né, só quem pode legislar seu processo de cassação de prefeito é a União, e nós só temos essa legislação, então nós só temos que seguir o decreto-lei, não é regimento interno de Câmara, não é outra legislação, tá? Então, além de não constar o coro necessário, extrapolaram o prazo, e ainda extrapolaram por mais de uma vez, que dia 28, e o processo só foi concluído que o artigo, o inciso 6º do artigo 5º, disse que ele tem que ser concluído em 90 dias, e ele só foi concluído no dia 5 de outubro de 2023. A questão da aprovação, tanto da ata e do decreto legislativo, na ata, quando a gente foi verificar, excelências, e está no processo isso, na ata tem dizendo que o decreto foi somente lido, o decreto legislativo, mas tanta ata como o decreto legislativo, na mesma sessão, ele tem que ser deliberado e aprovado, posterior à sessão de julgamento. E aí, nós trazemos também, colecionamos aos autos, conforme D12258691, que é o extrato da página da própria Câmara, que não há a publicação do decreto legislativo, não existe a publicação, esse decreto legislativo, a gente talvez nunca teve acesso a ele, somente depois, bem muito depois, a cassação. Então, o regimento interno, ele, obrigatoriamente, ele diz que o decreto legislativo deve passar por lá, deliberação e aprovação, seus artigos 58, palavra 1º e 2º, artigos 106, 2º, 109, 172, 187, quando o regimento interno da Câmara fala de aprovação de contas, ele diz também que sendo rejeitadas as contas, aprovadas as contas, será deliberado o decreto legislativo, ou seja, tem que se passar por deliberação, tem que ser aprovado e publicado. Artigo 72, 218, 219. Por fim, excelentes, quanto ao prazo, da extrapolação do prazo, para nós está claro, porque o Instituto da Decadência, e aí nós estamos falando de um decreto-lei que fala sobre crimes de prefeito, ele, por analogia, deve seguir o Código Penal, então, se nós analisarmos e formos observar o artigo 10 do Código Penal, ele diz o seguinte sobre a contagem de prazo, o prazo do começo inclui-se o computo, o dia, perdão, o dia do começo inclui-se no computo do prazo, ok? O decreto-lei, no seu inciso sétimo, ele diz a mesma coisa, ele diz que o prazo inicia com a notificação, no dia da notificação do acusado. A maneira que o colega colocou aqui, ele conta no dia seguinte, como se fosse o prazo processual, e não é. Está claro, nós estamos tratando do decreto-lei de crimes, nós estamos falando que é vinculado ao Código Penal, tem que seguir a forma de contagem do Instituto do Código Penal, onde computa o início. Então, Excelência, só para finalizar, no dia 28, que é o dia que a Câmara considera como encerrado o concluído o processo, no dia 28, já tinha extrapolado o prazo de 90 dias em um dia. E nós colocamos na peça essa contagem. Eu agradeço, nós pedimos que o recurso não seja provido, seja mantido a sentença com retorno imediato dos cargos de prefeito e vice-prefeito do município. Obrigado. Excelência, esbargador, relator, eu vou ler o voto. Perfeito. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a apreciá-lo. O mandado de segurança consiste em instrumento hábil para proteger direito líquido e certo, sempre que houver violação ou justo receio de sofrer, em decorrência de atos administrativos comissivos ou omissivos, que contenham abusos ou ilegalidades, constituído, assim, o direito fundamental inserido no artigo 569 da Constituição Federal. Nesse sentido, o artigo 1º da Lei 12.016-2009 dispõe. Não vou ler o artigo, o senhor já tem conhecimento. Ressalto que, conforme o entendimento jurisprudencial, pátrio, a exigência de direito líquido e certo possui sentido duplo, por ser considerada ao mesmo tempo como uma condição da ação como pressuposto para a concessão da segurança no momento da análise do mérito da ação mandamental conforme se depreende da emenda abaixo da escrita. Mandato de segurança, direito líquido e certo, ausência. O direito líquido certo é a um só tempo, condição e mérito para a impetração. Supremo Tribunal Federal, mandato de segurança, 28787. Relatório do ministro Marco Aurélio de Métro, foi julgado pela primeira turma no dia 24 de maio de 2021. Na lição de Montalvando Colares Cavalcante, eu vou ler a parte negritada aqui. Ele exige fato incontroverso, bem como a adequação do direito a esse fato. Caso o juiz verifique que os fatos geram controvérsia, então, nesse caso, haverá extinção sem análise do mérito, por não ter o impetrante preenchido o primeiro requisito para a verificação do direito líquido e certo. Constando-se, porém, que o fato é incontroverso, mas que não há direito a incidir sobre esse fato, então também não haverá direito líquido e certo. Só que, nesse caso, existe análise do mérito. Assim, a ausência de direito líquido e certo tanto pode gerar extinção do processo sem julgamento do mérito, como também com julgamento do mérito. Aqui é o meu tavão de Cavalcante, mandato de segurança, segunda edição, São Paulo, dialética, edição 2010, página 129. Antes de adentrar o mérito recursal, faz-se necessário esclarecer que, em que impede o pedido de habilitação do senhor Francisco Fagner da Costa, vice-prefeito do município de Pacajus, inclusive com a posterior apresentação de contras-razões ao recurso de apelação, no ID de número 13501833, visando integrar a demanda na qualidade de licença consorte ativo, tal integração não é possível no presente momento processual, tendo em vista a existência de redação nesse sentido no artigo 10º, paráfroco 2º da lei 12.016-2009, no sentido de que o ingresso de licença consorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial, fecho aspas, de modo que isso faz necessário a retificação da autuação. se a controvérsia é analisar o acerto ou não da sentença proferida pelo juízo da segunda vara da comarca de Pacajus nos autos de mandato de segurança e apreço no sentido de declarar nula a decisão proferida na sessão de julgamento do processo de cassação de número 02-2023, conduzido pela Câmara Municipal de Pacajus, assim como os efeitos do decreto legislativo de número 02-2023, sobre o fundamento de que o procedimento previsto do decreto lei 2001-67 não foi devidamente observado bem como de reconhecer a decadência do procedimento administrativo por ter ultrapassado o prazo de 90 dias para o encerramento do processo. O artigo 5º do citado decreto prevê no seu inciso certo que o julgamento do processo de cassação do mandato de prefeito deve ocorrer no prazo de 90 dias contado a partir da data da notificação do acusado. Eu cito aqui o artigo que eu vou poupar para os senhores. Da análise de tal dispositivo legal aliada à exegese do artigo 207 do Código Civil no sentido de que salvo disposições legais em contrário não se aplicam a decadência e as normas que impedem suspende ou interrompe a prescrição. Depreendo que o prazo nonagensimal em comento é periptório ou seja não pode ser prorrogado nem suspenso de modo que diversamente do que aduz a apelante não há do que se falar em suspensão de tal prazo em decorrência da decisão judicial proferida nos processos nº 3-0-0-0-33-9-9-40-2023-8-0-6-0-1-36 destaca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aí eu cito aqui a parte de gritar do processo de cassação do prefeito está sujeito ao prazo decadencial de 90 dias contado da data da notificação do acusado de modo que ele não pode ser suspenso ou prorrogado nos termos do artigo 207 do citado código que é o código civil RMS S61855 Minas Gerais relator ministro Mário Camp Marques segunda turma julgada em 26 de 5 de 2020 DJ eletrônico de 1 do 6 de 2020 desse modo levando em consideração que o termo inicial da contagem super mencionado prazo é a data de notificação do denunciado ou seja 28 do 6 de 2023 o termo final para julgamento do processo de cassação subjuntos foi no dia 26 do 9 de 2023 decidos os necessários esclarecimentos acerca do prazo decadencial para o julgamento do processo de cassação do prefeito pela Câmara na situação tablada e ingresso no exame da controvérsia relacionada ao evento quem seja o encerramento de tal processo se a data de expedição e da publicação do decreto legislativo de cassação no dia da sessão de julgamento em 21 do 9 de 2023 ou se a data de aprovação da ata da sessão subsequente que ocorreu no dia 28 do 9 de 2023 sobre a luz do artigo 5º do decreto lei de 2001 barra 67 assim como do entendimento do tribunal da cidadania acerca do tema o evento que marca o encerramento do processo de cassação de prefeito é a publicação do ato de perda do mandato ou seja o decreto legislativo de cassação que em caso ocorreu no dia 21 de setembro de 2023 ou seja no mesmo dia da sessão de julgamento conforme o estrel da certidão de publicação anexada no ID 1225 8715 nesses termos cito aqui mais uma jurisprudência que é isto porque a parte negritada isto porque a contagem do referido prazo teve início na data da apresentação espontânea da hora recorrente 10 de nove de 2012 por meio de advogado e não na data de sua notificação feita em 8 de 4 de 2013 conforme data final que por sua vez ocorreu em 15 de 6 de 2013 com a publicação do ato de perda de mandado aqui é um RMS de número 45 955 da relatoria de Minas Gerais da relatoria do Ministro Fernandes segunda turma julgada em 7 de 4 de 2015 DJE de 15 de 4 de 2015 portanto não merece prosperar a tese levantada pelo apelado no sentido de que a aprovação da ata da sessão de julgamento da sessão posterior realizada após o transcurso no prazo decadencial nonagesimal consiste em irregularidade e marca o fim do processo pois além de o decreto lei 2001 barra 67 não conter qualquer exigência nesse sentido tal procedimento consiste em ato interna cómpus da Câmara Municipal de Pacajus que foi produzida após o efetivo julgamento da cassação e análise razão pela qual o capítulo da sentença no qual há o reconhecimento da decadência deve ser reformado relativamente a legalidade ou não do ato com ator subjústis tal apuração deve ser realizada sob o manto das disposições do decreto lei já citado que é o 2001 de 67 que dispõe no seu artigo 5º 6º que o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara deve ser conduzido da seguinte forma eu cito já o artigo 5º que eu vou poupar a vossa excelência iniciando a análise da questão atinente a nulidade ou não da decisão proferida na sessão de julgamento do processo de cassação de número 02 de 2023 em conformidade com as considerações anteriormente decidas a aprovação da ata da sessão na qual houve o julgamento da cassação do mandato do prefeito pela Câmara apenas na sessão subsequente consiste em ato interno da Câmara Municipal do Pacajus e que não é vedado pelo citado decreto-lei que exige tão somente a lavratura da ata na mesma oportunidade do julgamento de modo que contrariamente ao disposto da sentença adversada tal fato não constitui vício insanável tão pouco ofensa ao devido processo legal e assuma vinculante 46 que assim dispõe a definição de crimes de responsabilidade e de estabelecimento das respectivas normas de processo de julgamento são de competência legislativa privativa da União vejo asco acerca da ata subjuta saliento que aos exce da assinatura pelo presidente da Câmara Municipal do Pacajus à época da sessão de julgamento não enseja sua nulidade pois foi devidamente assinado pelo presidente da referida casa legislativa na sessão seguinte a qual detinha competência para realizar tal ato e ressalta ainda que conforme bem elucidado na manifestação da Procuradoria Geral de Justiça retificação da ata no dia 5 de 10 de 2023 de idê número 12 25 8711 é amparada pelo princípio da autotutela administrativa segundo o qual a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos anulando-os quando forem ilegais ou revogando-os quando forem inconvenientes ou inoportunos desse modo ao proceder tal retificação a Câmara perfecibilizou o ato que para ele correspondesse a realidade dos fatos com a retirada do nome de vereador que não se encontrava presente na data da sessão na qual ocorreu o julgamento e com a inclusão de outro vereador que dela participou e votou favoravelmente a cassação demonstrando assim o alcance do coro mínimo de dois terços com um total de 10 votos exigidos para a cassação conforme comprovado no vídeo anexado aos autos por intermédio do QR Code de número ID 1225 8709 assim consistindo a presente demanda em mandado de segurança no qual não houve a demonstração de vício na deliberação e na decisão profeida da sessão de julgamento do processo de cassação número 0223 conduzido pela Câmara Municipal do Pacajus sendo certo que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitido quando tal ato for ilegal ou alusivo sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo isso aqui é o agravo regimental no RE de número 1222222 da relatoria do ministro Edson Fachin no AR de número 737 035 AGR da relatoria do ministro Dilma Mendes não existe direito líquido certo que ampare a concessão de segurança pretendida pelo impetante ora apelada em razão pela qual a sentença adversada deve ser reformada em sua totalidade ante o exposto conheço a remessa necessária e do recurso de apelação interposto para dar-lhe provimento no sentido de reformar integralmente a sentença adversada e assim denego a segurança almejada pelo impetrante na apresentação mandamental revogando a liminar a concedida no ID de número 12 258717 por fim condeno o impetrante ao pagamento das custas eximindo no entanto o pagamento de honorários advocatistas nos termos do artigo 25 da lei 12.016 de 2009 e da súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e da súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça é como voto senhora presidente diante de tão bem lançado voto acompanho na interesa a manifestação de vossa excelência desembargador Tassili então senhor presidente muito obrigado meus cumprimentos aos integrantes desta corte em especial faço referência aos advogados tanto da Câmara Municipal como do ex-prefeito doutor Carlos Eduardo doutor Tiago doutora Tereza todos estiveram no gabinete recebi a todos e de forma bem profissional os causídicos apresentaram seus argumentos e versões defendendo com profissionalismo os interesses das partes que representam esse processo de qualquer forma ele já foi já era conhecido nosso porque houve aquela suspensão de um eliminar naquele mandato de segurança anterior com relação a uma alegada teratologia na sentença e agora chegamos ao mérito do mandato de segurança discutir sobre todas esses argumentos o eminente relator e o desbarrador Lisete e as partes seria dissipiando ante aos argumentos e a fundamentação prestada pelo eminente relator eu recordo muito bem que o desbarrador Fernando Chimenez e quando relatou de alguns processos envolvendo mandato de segurança a questão que fica e que é o cerne de todo mandato de segurança sem querer adentrar na questão meritória de cada argumento levantado tanto pela defesa do prefeito quanto pela da câmara mas o fato é que o direito líquido certo numa situação como essa precisa ser muito bem discutido muito bem aferido para poder se reconhecer tal situação e nesse aspecto o eminente relator foi muito feliz porque ele pôde reconhecer a impossibilidade de não haver como dar reconhecer a segurança porque todas as questões são merecem discussão e aprofundamento que incede mandato de segurança não há essa possibilidade em razão como eu disse da inexistência de mandato de segurança os argumentos dentre eles aqui a questão da ata e da publicação o relator e foi a parte que claro os argumentos dos memoriais todos eu pude examinar mas a questão que levou mais demandou mais tempo de minha parte foi a questão da lavratura e da aprovação da ata em que o eminente relator dirimiu todas as dúvidas que pudessem remanescer então em razão dessa pequena pré-eleção senhora presidente eu torno definitivo o voto provisório e acompanho em tóton o eminente relator muito obrigado eu fiqui Não, sim, sim. Ok. Não, não passei. Não é isso, calma. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Não é só isso. Ok, depois eu converso. Perfeito, perfeito. Se eu concordo com você, eu vou, Inácio. Ok. Ok. Obrigado. Obrigado. Não, não. Se a doutora não se manifesta, então, passamos. O resultado, posto que é a unanimidade, considerando que todos já confirmaram o voto provisório lançado, nós temos a grava de instrumento coincido e provido, tutela de urgência confirmada. Concordo, Excelência. Perfeito. Passamos agora para a plataforma SAGE, e é o último pedido de sustentação oral aqui. é o 16-9671, dígito 25, 2013, final, sequência de 301, apelação e remessa necessária, envolvendo o apelante Estado do Ceará e apelado Peugeot, Citroën do Brasil, automóveis LTDA. Doutora Thalita, eu já estou vendo devidamente se aparamentando. Prazer, doutora. Doutora Thalita Lima Amaro de Oliveira, ou AB 15.284, perfeito? Perfeito, Vossa Excelência. Muito obrigada. A senhora, quando estiver preparada, a senhora me sinaliza, e eu indago de Vossa Excelência, se dispensa a leitura do relatório. É, é a da Peugeot. Isso. Não, nem presencial, nem virtual. A apelação. Vossa Excelência dispensa, então? Dispenso, com certeza. Tem que trabalhar, né, amiga? Ganhamos, filha! Agora eu não sei sair disso aqui, minha irmã. Como é que eu faço? Eu me saio. Isso é pessoal do trabalho. Não é da nossa parte, não, tá? Não, é a educação que ainda não chegou, doutora. A urbanidade e a civilidade também não. Pareceu. Não estou conhecendo da remessa, estou conhecendo da apelação e negando provimento. E negando provimento. Concordo, Excelência? Por conta da dispensa do relatório. Concordo. Bom trabalho para todos. Então, tornando definitivo o julgamento, remessa necessária e não conhecida, apelação conhecida e desprovida à unanimidade. Muito obrigada. Boa tarde. Agora, nós não temos preferência sem sustentação oral. E o processo extra-pauta, Vossa Excelência já levou à ciência e foi devidamente julgado o conflito e anunciado o resultado. Passamos agora os processos de pauta de relatoria do... Isso na plataforma SAGE. De relatoria do eminente embargador Fernando Luiz Mene Rocha. Nós temos aqui do 1 ao 3. E todos confirmando, consideram-se, então, os devidos recursos julgados de acordo com o voto do eminente relator. Passando a relatoria do... Ainda na plataforma SAGE, do desembargador Inácio de Alecá, construtor Teixe Neto. Vai do 4. Sua Excelência... Pausam... Até aqui o... De número 6, não é, Excelência? Do 4 ao 6. São três processos, recursos. Com a confirmação do voto dos eminentes pares, consideram-se julgados de acordo com o entendimento lançado pelo eminente relator. Agora, sobre a nossa relatoria, nós temos do 7. Nós tivemos um pouquinho de procedimentos maiores do que os demais pares, considerando o meu retorno das férias. Tem sempre essa possibilidade de sairmos com uma pauta maior. E aí, nós vamos do 7 até... Carlin, por favor. É o 74, não é? É o 74. Obrigada, Excelência. Até o 74. Todos devidamente julgados de acordo com o voto lançado e já acompanhado pelos eminentes pares. Passando agora para a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha, desembargador Tassilio, não pautou nenhum no Sagem. Perfeito? Então, agora, no sistema PJE, nós temos do... Relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Chimenez Rocha, do primeiro... A V. Exª, se quiser, pode me socorrer, mas nós vamos aqui até o 19. É isso, Excelência? Perfeito. Só que teve dois aí, eu acho, que foram julgados. Já na discussão aí. Mas não tem problema. Não, não. Até porque só faz com consolidar o resultado. Só ratificando. Isso. Então, todos os resultados estão devidamente confirmados pelo eminente relator e acompanhados à unanimidade pelos respectivos pares. passando agora na relatoria do eminente desembargador Inácio Elencar Cortes Neto, nós vamos do 23 até aqui... Duval. Perdão. Eu, o Duval? O Lodo Duval, não. Perdão, Excelência. Tem três. Tem três. Só tem três, não é, Excelência? Só um momentinho. É porque realmente passou aqui na minha vista. Vai do 20 até o 22. Então, os eminentes pares devidamente confirmados os votos lançados anteriormente no estilo provisório acompanham a decisão lançada pelo eminente relator, desembargador do Val Aires Filho, é quem eu apresento minhas desculpas. Agora, passando para o desembargador Inácio de Elencar Cortes Neto, nós vamos do 23... Só mais um instante, senhores, por favor. Porque me daram até o 53, Excelência. Excelência. É. Já devidamente confirmado a unanimidade e o voto lançado por sua Excelência em toda a pauta. aqui, com relação à nossa relatoria no PJE, que nós seguimos dos 54... Até o 57. Obrigada, Excelência. Todos já devidamente votados e confirmados acompanhando o nosso entendimento dos referidos recursos da dita pauta. Agora, sobre a relatoria do eminente desbargador José Tarsílio Souza da Silva, nós temos o 58, que está adiado, não é, Excelência? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, Excelência. Então, vai do 59, devidamente julgados, até o 71. e todos confirmados os votos e os olhos eminentes pares estão de acordo com o entendimento de sua Excelência e o eminente relator. Perfeito. Nós agora vamos dar aqui a palavra a quem realmente quiser fazer algum voto, alguma moção. Tem alguém disposto a isso? Eu não tenho, não. Porque, inclusive, essa semana não ouvo assim, nem uma coisa trágica. Amém. E aniversário também dos nossos pais. Não, eu não quero coisa trágica, não. Só quero coisa boa. Desbargador. Vou dar só um aviso depois. Eu vou dar só um aviso. Só um aviso? Isso. Então, pode avisar. Não, mas o doutor Duval quer falar? Não, pode discutir o que já foi julgado. Não sei. Diga, Excelência. É só um aviso técnico com relação ao PJE. Sim, que aparece agora o nosso nome. É, apareceu o nosso nome, que é a Evolução, atendendo a solicitação dos senhores. E também o PJE teve uma atualização dentro, não é atualização do sistema, é uma atualização do assinador do PJE 2. Sim. que foi o CNJ determinou. E pode ser que as máquinas não estejam configuradas corretamente. E passe a exigir para cada peça ter que novamente assinar. Porque ela grava a assinatura. Depois que você é logado, ele grava a assinatura. Então, você fica só conferindo para não ter que ficar lançando a senha toda a vida. E pode ser que algumas máquinas, já aconteceu aqui com o desbargador Inácio, eu já vou pedir para uma equipe no gabinete dele para fazer. Mas, se algum dos senhores estiver passando por essa situação, pode entrar em contato direto comigo que eu desloco uma equipe para socorrê-los. Pois é. A minha sugestão, excelência, se me permite. É que, que houve mais uma configuração no PJE. Mas a visita das pessoas... Em um minuto, ele resolve. Com certeza. Tem um dia todinho para fazê-lo, 24 horas, e em um minuto, ele resolve. Oi, excelência. Pois não. Não, excelência. Obrigada. Pronto. Então, dou por encerrada a nossa sessão de hoje, com a graça de Deus. Obrigada. Obrigada.